Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixelas em mais um vídeo rapidão sem ferulas, essa vez empolgado para te mostrar uma coisa que eu acho que vai te ajudar. Veja, esse daqui é o Shure SM7B, é um microfone famosíssimo, emblemático, enquanto esse daqui é um microfone da mesma marca que é muito menos conhecido. Esse daqui é o Shure SM48. E este é um microfone que você está acostumado a ver nos vídeos de YouTube, nas live streams e nos podcasts, porém ele é vendido no Brasil por R$ 3.500, enquanto esse daqui é vendido por R$ 750. E desde o começo do vídeo eu estou alternando o áudio entre um e outro sem te contar inicialmente qual é qual. E aí, deu para perceber alguma diferença significativa? Continua avaliando a diferença do áudio enquanto eu faço um jabá aqui e te conto que este vídeo tem o apoio da Fotoseg, que é uma empresa especializada em seguros de equipamentos. Deixa eu ler um textinho aqui, olha. O seguro é feito sem a necessidade de possuir nota fiscal, é importante saber disso. E para qualquer tipo de equipamento é acessório, tanto de fotografia quanto para vídeo. Câmeras, lentes, flashes, tripés, notebook, celular, drone e assim por diante. O atendimento é 100% online e para todo o Brasil. O site dele está aparecendo aqui na legenda e os demais contatos estão na descrição. Mas chega de jabá, eu quero te pedir para você dar uma pausa nesse vídeo e ir lá na descrição, lá nos comentários e escrever assim, olha, eu acho, Álvaro, que o microfone A é melhor. Ou o microfone B é o melhor. Também vale a resposta, Álvaro, eu não consegui perceber a diferença entre eles. Pois bem, nesse vídeo eu vou mostrar mais alguns detalhes para que você que está pensando em comprar um microfone desses que fica aparecendo no enquadramento, poder tomar uma decisão informada. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Está interessado? Vamos nessa. Ok, pessoal, bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal Megapixelers. Se você é novo aqui, deixa eu te contar rapidão que este é um canal de foto e vídeo que tem conteúdo novo toda semana e que é dedicado a pessoas que não trabalham profissionalmente com audiovisual tal como eu. Aqui eu te trago dicas, tutoriais e revisão e comparação de produtos, bem como este vídeo. Então quero sim desde já te pedir para que você, por favor, se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações e também confira os links na descrição, inclusive tem cursos aqui do canal Megapixels. Mas chega de mistério, deixa eu te contar que este daqui, que é o Shure SM48, é o nosso microfone A. E este daqui, que é o Shure SM7B, é o nosso microfone B. E vai lá agora nos comentários e me diz se você ficou surpreso ou se você matou em cheio e descobriu logo de cara que o microfone B era o Shure SM7B. Porque ele teoricamente deveria ser 4.5 vezes melhor do que o microfone A porque ele custa 4.5 vezes mais. Então é toda uma questão de custo-benefício que você precisa levar em consideração. Agora, é claro que eu não consigo provar isso, gente, mas tem uma teoria muito famosa na internet que diz que a cápsula, a parte do microfone responsável pela qualidade do áudio, desses dois produtos aqui, a cápsula é idêntica, é a mesma. E a única coisa que muda é a parte física, a construção física do microfone. E, gente, isso importa, tá? A construção física do microfone importa por dois motivos. Primeiro, porque estes daqui são microfones dinâmicos que precisam ficar muito próximos da sua boca para que você tenha um bom sinal e, consequentemente, eles vão aparecer no seu enquadramento. Logo, ter um microfone bonito é importante. E o segundo motivo é por toda uma questão de plosivos, que são aquelas pequenas distorções que acontecem quando você pronuncia palavras com P's e B's, principalmente quando o microfone tem que ficar bem perto da sua boca. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e tem mais alguns detalhes ainda que eu quero conversar com vocês. Vamos falar sobre a primeira parte, que é o fato de que o microfone tem que aparecer no seu enquadramento, por isso é importante que ele seja bonito, porque ele tem que ficar muito próximo da sua boca. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, tá? Nesse momento, eu estou gravando o áudio dos dois microfones em trilhas separadas no meu Zoom F6 e as configurações são quase idênticas. Mas eu também estou gravando o áudio da minha Canon 90D com o microfone Shotgun posicionado em cima da câmera e é o microfone Rode VideoMic Pro Plus. E esse microfone está mais ou menos a 50 centímetros de mim. Está um pouco mais distante, mas não tão distante assim de mim. E perceba como é diferente, como é inferior a qualidade do áudio, mesmo com um microfone muito bom, simplesmente pelo fato de ele estar mais distante da minha boca. Tem um ditado que a gente fala que a gente quer os nossos amigos próximos e os nossos inimigos mais próximos ainda, não é? No mundo do audiovisual, a gente fala que a gente quer os nossos amigos próximos e os microfones mais próximos ainda. Quanto mais próximo o microfone puder ficar da sua boca, melhor vai ser a qualidade do áudio. Porque você pode reduzir o ganho do seu mixer, do seu gravador, porque o sinal da sua voz está chegando com muito mais intensidade no microfone e ao fazer isso você consegue reduzir toda a reverberação, todo o som ambiente que talvez seja indesejado para você. Então daí a necessidade, daí a importância, daí você está considerando ter um microfone que fosse dinâmico, um microfone que vai exigir que você tenha ele bem próximo da sua boca e que vai ter um... tem que ser bonito, né? Porque ele vai estar aparecendo no seu enquadramento. Então esse é o primeiro motivo pelo qual as diferenças físicas de fato importam. O segundo motivo é pela questão dos plosivos, como eu falei para você. O Shura CM7B é notavelmente conhecido por ter um excelente controle de plosivos e vamos demonstrar para ver se esse daqui é muito inferior. Vou falar assim, olha, olhando aqui para o Shura CM7B, o peito do pé do Pedro é preto. E agora vamos falar a mesma frase aqui, olha, o peito do pé do Pedro é preto. Deu? Deu para perceber alguma diferença significativa com relação aos plosivos? Gente, eu vou te dizer que eu acho que não dá tanto para perceber essa diferença. E cada vez mais eu começo a avaliar se 4.5 vezes mais caro realmente se justifica. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, porém, olha. Este microfone aqui não vem com essa espuminha aqui, tá? Isso daqui eu comprei a parte na Amazon, foi super baratinho, eu deixei o link de algumas na descrição. Não precisa nem comprar os links que eu deixei, qualquer espuminha vai servir. E ele ajuda um pouco ao controle dos plosivos e também eu acho que fica um pouco mais bonito do que essa grelhazinha metálica que parece muito microfone de cantor de palco, né? Eu acho que ter uma espuminha faz ficar mais alinhado com aquilo que normalmente você está acostumado a ver em vídeos, né? Porém, eu acho que quando eu tiro a espuminha, o áudio fica até um pouquinho melhor. E vou fazer de novo agora, o peito do pé do Pedro é preto. Será que faz até uma diferença muito significativa ter ou não ter essa espuminha? E, gente, olha só, eu vou mudar o áudio aqui para o ShuraCM7B, só para que você não fique me ouvindo aqui com os handlilões. Eu vou tirar aqui essa grelhazinha para mostrar para vocês primeiro como é que é o microfone. Olha só, essa daqui é a cápsula que está pegando o áudio e essa cápsula em si já tem uma espuminha aqui dentro. E dentro dessa grelha também, não dá para ver muito bem, mas também aqui dentro já é uma espuminha para controlar os plosivos. Então, esse microfone já tem alguns controles para que você possa controlar um pouco esses plosivos, tá bom? Este microfone aqui, agora eu vou mudar o áudio para esse microfone para você não ouvir os meus handling noises desse daqui. Ele também vem com uma grelhazinha que é removível. Essa daqui tem que ser comprada específica para o microfone, mas o que é interessante é que a cápsula dele, que está aqui dentro, fica protegida nessa grelhazinha de metal que não é removível. Mas quando você olha para a cápsula aqui de dentro, que não dá para mostrar no vídeo, quando comparada com a cápsula que estava atrás dessa grelhazinha, as duas realmente parecem muito, muito parecidas. Quase me dá a impressão de que esse microfone aqui é este microfone aqui com uma cápsula em volta dele. Mas a importância dessa grelhazinha é porque agora ela impede que você vai chegar tão perto da cápsula a ponto de ter plosivos inevitáveis. Então essa é a grande sacada desse microfone. Ele te dá uma limitação física para que você não tenha plosivos acontecendo com ele. Inclusive ele vem com duas espuminhas. Ela vem com essa daqui, que é a mais comum que as pessoas normalmente vão estar utilizando. Mas ele também vem com uma outra espuminha um pouco maior até para controlar ainda mais os plosivos. Agora, uma vantagem do Shure SM48 é que ele é mais sensível do que o Shure SM7B. De fato, eu tive que colocar menos ganho no Shure SM48 do que eu tive que colocar no Shure SM7B. E ao colocar menos ganho, eu tenho a oportunidade de controlar o ruído digital inevitável que é introduzido no meu gravador ou na minha mesa de som. Ou seja, eu tenho uma chance de ter um áudio mais limpo com o Shure SM48 do que com o Shure SM7B. Então, gente, no final das contas, vocês ouviram aqui amostras não trabalhadas, eu não fiz nenhuma edição, dentre esses dois microfones. E tiveram a oportunidade de observá-los, como é que eles ficam aqui aparecendo no enquadramento. E entenderam as principais diferenças entre eles. E agora cabe a você tomar a decisão de se vale realmente a pena gastar R$3.500 com o Shure SM7B ou se você vai conseguir ficar satisfeito com o Shure SM48 para as suas produções. Ainda assim, eu recomendo que se você decidir por esse microfone aqui, que você compre uma espuminha como essa. Porque os controles explosivos, ainda que existentes nesse microfone, realmente não são tão bons quanto este daqui. E era isso que eu queria mostrar para vocês da forma mais rápida e dinâmica possível. Espero que vocês tenham gostado. E se sim, não se esquece de se inscrever no canal, de me deixar um like, de deixar um comentário. de clicar no sininho para ativar notificações e conferir os links na descrição. Porque o link dos dois produtos também estão lá, caso você queira conferir. É isso aí por hoje, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, até a próxima. Fui.